Bom pessoal, estava eu aqui catando umas manguinhas e olha só o que eu encontro, olha aí, esse camarada aí, um morceguinho, justamente aí, um morceguinho, e ele é um morcego da cor da folha, olha essa folha aqui e olha esse morcego. O rapaz, ele passou um dente aqui, quase no meu pescoço, meu Deus, esse registro foi sensacional. Olha aí gente, olha aí minha gente, as mangas que eu peguei, é uma manga bem pequenininha, carlotinha mesmo, então aí, vocês viram o morcego, o morcego quase veio no meu pescoço, o rapaz me passou muito perto, o vento da asa do bicho nas orelhas, mas é assim mesmo, ele estava ali por causa da sombra, olha aí as mangas, olha a manga bonita, a manga linda, saborear as manguinhas. Papai do céu deu né, papai do céu deu, nós vamos saborear, está cheirosa demais essa manga, e é muito doce tá, a manga carlotinha. O que está aí os abacate, olha, estão bem grandinhos, olha aí gente, a quantidade de abacate, vai demorar muito, nós vamos estar colhendo abacate, tem mais aí, olha. Tem mais abacate aí, tem muito abacate, em perto está tudo carregado, tem outro aqui ó. Olha aí, aqui dá para vocês ver a dimensão dos abacate que tem na árvore, são muitos abacate, a gente vista que já caiu bastante, mas é muita raça de abacate que tem aqui ó. E aqui está o maracujá, olha o tamanho, tem mais aqui, mais dois, mais dois aqui, mais dois aqui, tem mais um, dois, três, quatro, cinco. E aí, está saindo mais grosso aqui, graças a Deus né, Deus é bom, rapaz de céu é bom, olha aí ó, bem grande já esse maracujá, olha o tamanho desse maracujá, imenso, bonito. E aqui é o fundo pessoal, tem mais manga aí, essa manga aqui é aquela chamada aí de coração de boi né, já tem bastante também aí ó. Começou aí a botar manga, tem algumas ervas daninhas, só que não dá para tirar né, só puxando por baixo mesmo. A claridade está atrapalhando um pouquinho de ver, mas eu acho que deu para vocês verem. Essas ervas daninhas, vou ver se está tirando ela, só puxando mesmo, que não dá para subir lá. O pé bem antigo, pode ter problema de estar caindo lá de cima, e é muito perigoso. Visto que essas ervas daninhas estão lá na copa, porque estão descendo para baixo, olha lá ó. Aqui dá para você ter uma dimensão, olha tá lá ó. Aqui tem o pé de favaca né, tem o pé de vento, vento do mato, o pé de chicória também junto. A chicória vem lá diferente do maracujá. Olha o pé de morango, como é que está aí gente ó. Pézinho de morango. Está bem grandinho também, olha aí. Já está fazendo até muda aqui ó, nesse vasinho de plástico aqui ó. Olha aí. Está fazendo muda, essa aqui está com uma muda bem bonita já. Dá para ser até transferida já para outro lugar. Aqui tem macho coentos aqui ó, chicória. Olha como é que está bonito, bem bonito meio. Bem grande ó, cresceu bastante essa chicória. Aqui tem mais muda de morango aí ó. Está vendo aqui como é que está as coisas por aqui gente. Estou fazendo esse vídeo aqui pessoal né. A explicar a vocês, de repente vocês estão pensando. Poxa Danilo sumiu do pomada Danilo Faria. É muito trabalho, estou trabalhando também. De segunda a sexta. Chego a noite em casa, estou cansado. E tem que agir né. O sábado tem coisas abertas. Então tem que estar agindo algumas coisas durante o sábado. E também para a igreja no domingo. Então eu estou tendo muito pouco tempo aí. Para estar fazendo o vídeo para vocês verem. Mas eu estou com os projetos aí. Não estou pensando em parar não tá gente. Estou com os projetos aí. Você que de repente não tem assistido seus vídeos aí. Te peço até humildemente aí desculpa aí. Né. E nós vamos estar ajudando vocês aí. Pode ficar tranquilo. E cada um que eu estou inscrito no canal aí. Vou continuar inscrito. Tá. E vou estar ajudando também sempre que puder. Não é sempre que eu posso estar na internet. Né. Mas sempre que eu puder eu vou estar ajudando vocês. Tá bom gente. Então só estou aqui esse vídeo para explicar a vocês. Porque. Não. Eu estou um pouco sumido da plataforma. Né. Mas. Também. Não pense em parar e vou continuar aí. Né. Nesse canal aí. Tá bom gente. Então. Pode se tranquilizar. Dar satisfação a você. Aí. Do outro lado aí. Que gosta do nosso conteúdo. Que gosta do nosso canal. Que eu não parei. Mas eu estou um pouco. Né. É. Atarefado. Com muito trabalho aí. Mas. Tamo junto aí. Que Deus abençoe a vida de cada um aí. E obrigado aí por assistir esse vídeo. De vez em quando vou estar postando os vídeos aqui. Não com tanta frequência. Né. Mas vou estar postando aqui para você. Que gosta aí do nosso conteúdo. Tá bom gente. Fiquem com Deus aí. E que Deus abençoe aí. A vida de cada um. Muito obrigado. Um ótimo sábado. E Deus abençoe. Amém. Amém.